A procura por voos dentro do Brasil cresceu 3% em abril deste ano em comparação com o mesmo mês de 2014. E a oferta de assentos nas aeronaves registrou aumento de 1,1% no mesmo período. Com esses números, a demanda nacional completou 19 meses consecutivos de crescimento e registrou o melhor resultado para o mês nos últimos 10 anos.